Aô seus loucos da cabeça, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal JN News Pessoal, o sonho acabou pra um dos peões em A Fazenda Enfim, vim comigo conferir o eliminado de A Fazenda desta noite No programa ao vivo da TV Record Então, a eliminação, como todo mundo já sabe, não foi por contagem do mais votado Mas sim do menos votado O menos votado da casa foi eliminado nesta noite Agora vamos entender comigo como foi a dinâmica desta votação do público E como foi a eliminação Venha comigo para este vídeo logo a seguir Antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações E deixe aquele joinha Se você é novo aqui, quer o de paraquedas Faça o mesmo e compartilhe o nosso vídeo Assim, todas as vezes que postarmos novos vídeos Vocês serão notificados O sonho acabou hoje para Fernandinho em A Fazenda 2020 Ele foi menos votado pelo público com 22,45% dos votos Fernandinho é o primeiro eliminado do reality show Raíssa e Cartolouco segue na atração da Record TV Apesar de o jornalista ter sido o primeiro peão liberado por Marcos Mion Para voltar à sede, Raíssa foi o que recebeu mais votos do público Para permanecer no programa com 44,14% dos votos Já Cartolouco teve 33,40% dos votos Mais cedo, Raíssa afirmou que se voltasse da roça Ia retornar com sede de vingança O apresentador perguntou para a vice-campeã do Miss Bumbum Se ela já teria seu voto de voto definido Sim, com certeza, tenho oito opções de voto Se eu voltar, vou voltar com tudo para cima dessas oito pessoas E aí, seguidores, o que você achou de Fernandinho Pidbox É deixar o confinamento aí E aí E aí E aí